Dope Music É sempre um prazer estar aqui Na companhia dos meus putos Prodzura Dizzy O abençoado Monsta o problema Eu sou o futuro do Rap Luz Fuck with Fuck with it Fuck with it You gotta Fuck with it Por con resto do game They cannot fuck with it You gotta Fuck with it Por con resto do game They cannot fuck with it Sou nova droga das ruas, querendo ou não, niggas aceitem Faço com que detestem, desde que respeitem Sentem-se, experimentem, esquentem, injetem Só para poder sentir aquilo que outros sentem Sou o produto que ela prodigiu, pegou, é o drug killer O NGA é o CEO, que organizou o esquema para clientela poder fazer fila Então qual é o espanto? O seu objetivo é ser titular no game Para passar a vida no banco Fuck with it, fuck with it, nigga just fuck with it Porque o resto do game, they cannot fuck with me Quantos niggas é que tu fez atenta, fazia da rima, paga renda Pera, damas de cascais ao mesmo tempo, recebe a leva das bichas do prenda Fuck with it, fuck with it, nigga just fuck with it Porque o resto do game, they cannot fuck with me Por favor senhor, ilumina a minha alma E se tu vesses a tua mãe chorar por não ter fogão, ias perceber a minha gana Fuck with it, fuck with it, nigga just fuck with it Fuck with it, fuck with it You gotta fuck with it, fuck with it Fuck with it, nigga just fuck with it Porque o resto do game, they cannot fuck with me Fuck with it, fuck with it, nigga just fuck with it Fuck with it, fuck with it You gotta fuck with it, fuck with it Fuck with it, nigga just fuck with it For o resto do game, they cannot fuck with me Minha cota disse dinheiro num conta Minha cota disse dinheiro num conta Amor é tudo isso é que importa Olhei nos olhos da minha cota E disse, mãe, eu não consigo pôr amor na conta então Se o assunto não for money, money que eu sou surdo Nesse game sou boss, podem me chamar Hugo Damn, abençoado, não penses que eu sou surtudo Faz pensar que tenho enemia, todos meus negas estão barrigudos Fuck with it, you gotta fuck with it Porque o resto do game, they cannot fuck with me Vão tocar no puto, tenta tu Masta-te asfixia com cabo, não falo do artista do Oshifu Nigga just fuck with it, fuck with it You gotta fuck with it Porque o resto do game, they cannot fuck with me Chulos vendem porcas, trafulhas vendem coca Eu também vendo dope, mas nigga eu vendo monta Nigga just fuck with it Nigga just fuck with it Porque o resto do game, they cannot fuck with me Fuck with it Nigga just fuck with it, fuck with it, fuck with it You gotta fuck with it, fuck with it, fuck with it Nigga just fuck with it, fuck with it Porque o resto do game, they gonna fuck with it Coliseu, Mel Arena em dois meses apenas Caso não saibas eu tenho pena desses haters Porque eu sei que tá tá da raiva Teus niggas curtem, tuas xistas curtas Tás sem solução man Se não juntas a multidão Tenta correr contra a multidão If you can Andes trancado num quarto No cubico dos cotas Hoje eu tô trancado no cubico onde eu tenho que pagar as contas Podes que eu fosse médico Estúdio é o meu consultório Só faço isso da vida Então estar nos teus ouvidos é obrigatório Fuck with it, you gotta fuck with it Porque sinceramente o resto do game, they gonna fuck with it A vida dá voltas, nem sequer te deixa perceber Hoje tu fodes com nigga que se visse ontem mandavas foder bitch So fuck with it, fuck with it, you gotta fuck with it Porque o resto dos negros, they gonna fuck with it man É das ruas que a gente vem Então não brigar das ruas que o fuck with it É das ruas que a gente vem Porque o resto do mundo... É das ruas que a gente vem